Vale a pena jogar 171 em 2024? Um jogo rodeado de polêmicas e com muitos atrasos no seu lançamento? A resposta é... sim! Calma, 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 volta aqui, volta aqui, vou explicar pra vocês. Nesse vídeo aqui, eu separei em dois blocos a minha explicação e o porquê eu recomendo você jogar esse jogo. O primeiro bloco é para o gamer casual. É aquele jogador que conduz a sua experiência de forma mais descompromissada, buscando mais a diversão do que a realização. E o segundo bloco é para aquele jogador mais exigente, aquele que busca uma experiência mais completa dentro de um jogo. Então, aumenta o som e vem comigo. Se você, assim como eu, tem uma pegada mais casual com seus jogos, recomendo a compra do 171 e eu vou te dizer o porquê. Lançado em 2022, o game traz consigo uma forte inspiração na série GTA. Com mecânicas semelhantes e gameplay fortemente baseada em San Andreas. Inspirada por Sumaré, cidade do interior paulista, Sumaré tinha uma versão satirizada com identidade própria e com pedestres que realmente lembram o cotidiano do brasileiro de forma bastante autêntica e engraçada. A variedade de veículos não deixa a desejar. Você pode escolher desde Fusca e Golzinho Quadrado até carros de luxo como o Corolla. As motos também são variadas e bem divertidas de dirigir, ainda que tenham uma dirigibilidade estranha no início. Todos os veículos são personalizáveis na oficina do jogo, podendo melhorar a performance e os visuais de cada um. No quesito armamento, o 171 consegue ser bastante satisfatório, uma variedade agradável e que ainda permite a customização das armas. Você pode colocar acessórios como lasers, silenciadores, miras, coronhas e ainda pode pintar a arma. Nos últimos meses, o jogo tem recebido atualizações bem relevantes e que acrescentaram novas mecânicas como, por exemplo, a compra, venda e aluguel de imóveis. Com isso, o jogador pode adquirir casas para morar e estabelecimentos para lucrar, o que torna o jogo mais dinâmico e prazeroso de jogar, te dando algum objetivo, acrescentando um elemento para se explorar. Por não estar finalizado, o jogo não conta com modo história nem com um sistema de progressão, mas consegue te entregar de bandeja uma experiência bastante divertida, te dando opções de trabalhos honestos, tais como entregador de encomenda, entregador de pizza, motorista de aplicativo ou, se você preferir, também pode tentar a sorte no mundo do crime, crescendo sua influência pela cidade e dominando as áreas de gangue, uma referência direta ao sistema bem sucedido utilizado no GTA San Andreas. E depois de dominada, você pode visitar a área em questão para realizar o recolhe, que é o lucro das operações criminosas daquela área. Capangas aliados também ficam disponíveis na região dominada. O combate que o jogo proporciona consegue ser satisfatório, tendo movimentação dinâmica e agradável, com a variedade de inimigos se limitando a bandidos rivais e a polícia da cidade. O 171 deixa nas suas mãos a decisão sobre o que fazer dentro de Sumarity, o que eu acredito ser uma boa pedida para jogadoras que queiram apenas se divertir e causar o maior caos numa cidade que é a cara do Brasil. Agora, se você é o tipo de jogador mais exigente com os jogos que você joga, eu ainda recomendaria o 171, mas com fortes ressalvas. Como eu havia mencionado anteriormente, o 171 é um jogo que ainda não está finalizado. Atualmente se encontra na sua versão Alpha, ou seja, ainda tem um longo caminho para a versão Gold, que é a versão definitiva do produto. O game não conta com o modo campanha, a estrutura da lorry ainda é fraquíssima e mesmo com atualizações que melhoraram o desempenho, acrescentaram tecnologias modernas nas placas de vídeos atuais, continua sofrendo com problemas de otimização, o que significa que computadores mais humildes terão uma certa dificuldade em rodar o game de forma agradável. Olhando dessa forma, se eu fosse você, eu pensaria duas, quatro vezes antes de você usar esses 60 reais pelo qual o jogo é cobrado. O game ainda tem muitos bugs, glitches, algumas quedas de FPS, sem contar toda a polêmica envolvendo a produção do 171 e seu financiamento coletivo. Para quem não sabe da história, o jogo foi feito através de crowdfunding, e é como se fosse uma espécie de vaquinha, onde a produtora Beta Games arrecadou muito mais dinheiro do que com o que gastou em sua produção do 171, o que para muitos explicaria a baixa qualidade de otimização do game e os adiamentos constantes postergando o lançamento final do produto. De fato, se a gente analisar dessa forma, é um verdadeiro 171, mas eu faço uma ressalva ao contrário. Se você é exigente, mas só jogou o game em 2022, eu recomendo você dar mais uma chance agora em 2024 e conferir de perto as atualizações que o game recebeu. É claro que não é um jogo novo, mas certamente está muito melhor do que o estado no qual foi lançado. Vale dizer também que os desenvolvedores afirmam que o game que está disponível para o público é apenas uma pequena parte do que eles têm trabalhado, o que significaria que eles estão escondendo ouro e que o projeto caminha a passos largos avançando para o jogo final. Em divulgações recentes, a produtora demonstrou que equipamentos de mocap de última geração têm sido utilizados para desenvolver e criar as cenas cinematográficas do modo campanha do jogo. Além de um sistema interessantíssimo de inteligência artificial que permitiria conversas e diálogos únicos com cada NPC de Sumarity. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês verem como é que funciona essa tecnologia e como ela pode revolucionar. O 171 é um jogo realmente promissor se a Beta Games Group estiver cumprindo com o que eles têm falado, já que pouco tem sido realmente mostrado sobre como está o estado atual do game. Mas e para você? Qual é a expectativa para o 171? Escreve aqui embaixo, eu vou estar respondendo cada um de vocês. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like aqui embaixo e se inscreva para acompanhar os próximos temas. Clicando nessa janela de baixo você assiste um vídeo sobre quem é melhor, Forza ou The Crew? E nessa outra janela aqui em cima, o algoritmo do YouTube vai te recomendar em um vídeo que você vai gostar aqui do canal. Obrigado se você assistiu até aqui. Para eu saber que você assistiu, comenta o rato ou a roupa do rei de Roma. E até o próximo vídeo.